Bruno Roça Acústico Seu amor infinito como o mar O problema é que eu não sei nadar E você ativa o onda, vem e vai E cada vez eu vou sofrendo mais Te amando por inteiro e você só pela metade Coração tá cansado de passar vontade Investir na danada e morrer na praia Eu amo, amo, amo e morro no ar Encharcando a cara Feito um tsunami Você vem pra cima e eu desprevenido Sem colete salvar vidas A saudade do seu colo Eu não me tranco e eu me afogo Feito um tsunami Você vem pra cima e eu desprevenido Sem colete salvar vidas A saudade do seu colo Eu não me tranco e eu me afogo O cabocla só se for de copo Te amando por inteiro e você só pela metade Coração tá cansado de passar vontade Investir em vez de nadar Investir na danada e morrer na praia Eu amo, amo, amo e morro no ar Encharcando a cara Feito um tsunami Você vem pra cima e eu desprevenido Sem colete salvar vidas A saudade do seu colo A saudade do seu colo Eu não me tranco e eu me afogo Feito um tsunami Você vem pra cima e eu desprevenido Sem colete salvar vidas A saudade do seu colo Eu não me tranco e eu me afogo Feito um tsunami Você vem pra cima e eu desprevenido Sem colete salvar vidas A saudade do seu colo Eu não me tranco e eu me afogo Feito um tsunami Você vem pra cima e eu desprevenido Sem colete salvar vidas A saudade do seu colo Eu não me tranco e eu me afogo O cabocla só se for de copo Bruno Rosa Acústico